Por que que existe aquela história que em algum momento surgiria uma nova sombra? A gente tem o volume que é o Morgoth's Ring. E aí, né? O que de acho é isso? De uma certa forma, o Senhor dos Anéis, a evolução dos personagens, acaba remetendo a narrativas do Silmarillion. E ainda mais se esses personagens estão ligados, como Arwen e Luthin. Então, Sauron e Morgoth, um era general do outro. Então, obviamente, eles estão ligados. Então, qual que é a ideia desse Morgoth's Ring? Se você pensar lá na canção do Zaynur, bem no começo do Silmarillion, quando tem a dissonância, aquela coisa toda. Sim. Eles participaram da criação. Não materialmente, mas participaram ali com a canção. Sim. Inclusive, a dissonância do Melkor. Sim. Então, essa dissonância está na criação do mundo. Entendo. Então, assim, por que que existe aquela história que em algum momento surgiria uma nova sombra? Um novo Sauron. Por que que existe Sauron? Eles não se livraram do Morgoth? Por que que tem o Sauron? Por que que a gente tem tanto problema no mundo? Por que que a gente não resolve? Porque na essência da Terra, tem a essência de Morgoth, que é o mesmo problema do Anel. Por que que ninguém conseguia destruir Sauron? Porque a essência do Sauron estava presa no Anel. Então, você tem que destruir o Anel para destruir o Sauron. Então, se você chegar no final do Silmarillion, Morgoth está preso no vazio. Aí você vai falar, ah, mas eles eram assim tão bonzinhos que decidiram não matar ele. Tem isso também. A gente pode pensar naquela coisa do cada um sabe a sua história. Mas, ninguém pode se livrar de Morgoth. Porque a essência dele está na Terra. Sim. Então, para você destruir Morgoth, você precisa destruir a Terra. Então, é aí que eu acho que encaixaria essa ideia de história cíclica e Ragnarok. Em que precisaria haver um expurgo dessa essência de Melkor na própria Terra. Sim. Para ela renascer como algo puro que Ilúvatar imaginou lá no começo. Então, o Morgoth Ring do título do livro é a Terra. Ah, entendi. Aí, galera, um spoiler de um volume da história da Terra-média para vocês aí. E super interessante, porque a gente lê o Silmarillion, né? E a gente fica, pô, meu, esses Valar são muito bonzinhos, eles são muito trouxas. Não tem como, cara. Eles prendem o cara, aí soltam o cara, aí o cara apronta tudo de novo, destrói tudo. E aí vai, joga ele para lá, joga ele para cá, vai para o vazio e não mata ele, né? Tipo, a gente fala, mas por quê? Está explicado. Para matar o Morgoth, tem que destruir a Terra. E aí que vem, seria o Ragnarok, para poder... Aí sim, mataria de vez. Sim. O Morgoth destruiria a Terra e criaria uma nova Terra? Seria isso? É, a Terra terminaria renovada de alguma forma. Sim. É, a Terra. Tchau, tchau.